Cara, a gente já falou desse tema internacional Antes o Joko puxou dessas diferenças E uma coisa assim, a gente já teve aqui na mesa Alguns gringos E especificamente Não vou citar quais, mas fica óbvio Pra quem acompanha a gente aqui, mas eu não vou citar Dois coaches coreanos Passaram aqui, né, três Na verdade, né, e aí hoje eu vou dizer Que o Sil não é eles, tá, porque eu perguntei Isso pessoalmente aqui e no CBLOL É, sobre É Trabalho psicológico, e assim A resposta beirou Me baterem, tá ligado Assim, de De ser uma coisa que Quase é ofensiva, sabe Tipo, ah, essa porra Serve pra nada, não tem sentido Você tem que ser bom, se você tá com problema Resolve e seja bom E aí eu paro pra pensar nisso e falo Porra, mas esses arrombados são os melhores do mundo Então assim Eu já vou começar Sabe, como é que eu peço isso? Eles não são os melhores do mundo em tudo Ok Ok Já começo nessa, tá Porque eles acham que isso é completamente inútil Eles encaram como fraqueza Só que os caras ganham tudo Né, mas A custo de, sei lá Destruir a cabeça deles Mas ao mesmo tempo, sei lá Funciona Sabe, eu fico na Do que que Por que que eu faço? Sabe, porque de algum certo ponto Eles ganham Mas eu sei que é uma merda É, tem algumas questões aí, né Quando a gente fala do multifatorial Passa por aí É, certamente eles não ganham Por conta de preparação psicológica Aham Né Mas É Eu tenho um questionamento Pra fazer pra eles Que é Quantos ficaram pelo caminho Pra esses que vocês ganham? Ok Essa é uma questão importante Porque isso não é dito Segundo Não os recrimino Tem uma questão cultural Que você falou, chat É fraqueza Então isso é inadmissível Porque eu entendo Que se eu preciso É porque eu sou fraco É porque eu sou ruim É porque eu tenho problema E o que eu tava falando aqui É exatamente o contrário A psicologia do esporte Ela evoluiu A tal ponto De muitas vezes Você não ter Abordagem curativa Você trabalha Com capacidade cognitiva Com habilidade psicológica Incremento de performance Melhora a performance E o cara começa a jogar Melhor do que o que ele joga A ideia de associação Com problemas Ela é histórica na psicologia A psicologia surgiu assim Só que a psicologia Foi reconhecida Como ciência Um século Caralho, só? Mais Mais perto disso É Meu Deus Se a gente começa No Brasil, inclusive A Anise da Silveira Com a luta antimanicomial Traz essa ideia Porque era, assim Choque, né, cara? Sim A gente tava falando Década de 70 1970 Século XX É choque O cara tem Sei lá Esquisitão Esse cara aí De entender Patologias De entender Diogo, acho que com Com psicopatologia Pode até trazer Algumas Então só pra gente Não desviar Muito do Então Não se entende A ideia de A psicologia do esporte Contribuir pra performance Sem necessariamente Ela tá vinculada A problema Então daí eu tenho Um posicionamento desse É fraqueza E daí Quando a gente Pensa Na melhora de performance E no incremento Aí precisaria Discutir com eles E explicar Pra que tivessem A possibilidade De compreender Aonde que atua Em outras áreas Veja só Quando a gente pensa Não é o caso Do esporte eletrônico Ter sua base Na preparação física Mas pensa que Cinquenta anos Vai Setenta e cinco Nós estamos em vinte e quatro Há cinquenta anos Até menos que isso Eu fui um pouco Mais além A gente trabalhava Com teste de Cooper Corridas de doze minutos Pra avaliação E condicionamento físico Você fala isso Pra um preparador físico Hoje Que vai estar de sacanagem Teste de Cooper Isso aí é ultrapassado Eu vejo a relação Com a psicologia do esporte Mais ou menos assim A experiência que eu tive Em alguns momentos Até com Com alguns treinadores coreanos De conversar com ele Com eles É Desconhecimento Então é interessante Porque traz a literatura Eu tive uma experiência dessa Falei Olha Você conhece um pouco Ele conheço Eu falei Tá O que você conhece Ele me trouxe Por exemplo Referências históricas De 1920 Da psicologia do esporte Porque entende Que é isso Problemas Resolução de problemas No Brasil A gente teve Em 50 Um psicólogo Que foi A Copa do Mundo Que usava o expediente Que tinha Que eram os testes As avaliações Testes de empresa Então Teste de inteligência Mas isso 1950 Hoje Eu tô falando Pra vocês De uma avaliação Cognitiva Que eles fizeram No celular É uma outra história E como que a gente Pode estabelecer Essas relações Então eu acho Que tem isso A conquista E o sucesso Os melhores Do mundo Vem muito De treinamento De desenvolvimento Da teoria Das 10 mil horas Você faz a mesma Atividade Por 10 mil horas Você fica excelente Nela Enfim Eu acho Que tem Essas relações Mas você fala Isso E Eu acho Que tem Ainda mais Coisas envolvidas Claro Tem o desconhecimento Concordo 100% Mas aí Eu falo com o Guil Que já teve Experiência de jogar Com estrangeiros Sabe como é que é E eu acho Que no caso Dos coreanos Ainda tem Um Uma pitada a mais Porque assim No inglês A gente consegue Traduzir E consegue manter Um pouco do significado O que que eu sentia E eu já Na época do Flamengo A gente trabalhava Com psicólogo E com os coreanos Na verdade é até O mais curioso Essa merece É até curioso Eu já falei isso Acho que já falei Aqui no programa Mas eles tinham Resistência com os dois A gente na época Do Flamengo Trouxe tanto o trabalho Do fisioterapeuta Quanto do psicólogo E nem os coreanos Nem os outros coreanos Que a gente tinha Dois na época Tinha o menor interesse Nisso Inclusive Abominavam Aí eu lembro Que com o Lucy Que é um exemplo Mais palpável O Lucy tinha Muitas dores nas costas Então assim Olha como que é Maluco né Meu jogador Tem dores nas costas Eu tenho um profissional Que com certeza Vai deixar ele melhor É Literalmente o trabalho Desse profissional Ele falava Não Não quero que me toque Não acho isso legal Achava que era invasivo E aí Eu tinha Eu tinha por sorte Eu falei Pô Eu faço Então Você vai ver que não é Você quer ficar aqui assistindo Pode fazer Pode fazer em mim Aí depois ele falou Não Ainda não sei Tá bom Cheguei pro planalista Planalista Já que você não sabe Trabalho difícil Faço uma mensagem Eu me sacrifico Eu me sacrifico O planalista falou Riu e falou Claro E foi Quando ele viu no planalista Ele falou Não Peraí Deve ser legal Fez Adorou E aí era um dos que concorria Pra sempre ser o primeiro O Lucy acabou gostando disso E no caso do psicólogo Que aí vem A parte mais difícil Eu achei mais difícil Por quê? Porque mesmo com O tradutor Se perde muito significado Se Eu sinto que não se perde Tanto pro inglês e português Mas se perde Pro português e coreano Então Muitas vezes Uma palavra A palavra interpretar Não só Eles têm o desconhecimento Não têm a confiança Mas a palavra interpretar De uma forma muito ampla Eu já senti isso Eu não sei se você já passou por isso Mas Às vezes Eu sinto também Quando eu entrevista De CBLOL Às vezes eu vejo Uma palavra Que foi traduzida Que eu Suspeito que não necessariamente Ela significava aquilo Mas ninguém errou É só que ele não consegue Traduzir o real significado Das palavras E pra psicologia Eu sinto que É importante Que as palavras Tenham significado Mas há uma diferença Muito grande Na pequena inflexão Então eu sinto Que isso aí é difícil também Que isso aí é difícil